Onde que eu ponho esse emprego de animal que eu frequento? Frequentava, agora eu não tenho mais e nem estou olhando os outros, então eu só tinha o emprego de olhar o animal dos outros no mato. Eu só olhava o animal nos matos, ver como é que estava, era? Era. Vê se é uma vaca parida, um... Não, eu nunca olhei gado. Gado não. Só animal mesmo. Ah, era cavalo? Jumento. Jumento. Só jumento, só jumento. Só bicho de trabalho. Então o senhor tomava conta de um bocado de jumento aí nos matos? Era. Ah. Minha e dos outros. Ah. Minha e dos outros. Eu já possuí. Agora não, porque tudo é pelos tempos, viu? Tem os tempos da fartura para você e tem o tempo da pobreza para você. É. Aham. E aí eu estou, agora eu estou na pobreza. Não, não tenho mais. Futuro de animal meu, olhando os outros, não tenho não. Ah. E o jumento nesse tempo ele servia muito, ele carregava coco. O jumento era para carregar coco nesse tempo? Não carregava nada não, senhor. Era só criando mesmo. Só para criar mesmo? Só, só para criar. E a morte chegava, olha. Aí a pessoa pedia para o senhor ficar olhando. É, né? Eles pagavam? Eles ficaram olhando dos outros, que os azar ainda estavam vivos. Aí eu ia dar cuidado dos outros. Ah. Mas também demorava pouco. Mas eles pagavam o senhor alguma coisa, eles pagavam ou não? Pagavam nada, senhor. Hoje a gente só acha enrolão. Ah. Só, eu acho enrolão. Quando dá conta dos deles, pronto. Mas pensava que eles pagavam o senhor para ficar olhando os jumentos, os matos. Hum. 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 Agora não. Até que agora deu bom. Eu não tenho resultado com nada. O meu não tenho porque já se acabou. E dos outros também não tenho porque se acabou. Pronto. Era de légua. Meus campos. De obrigação dos outros. De meio também. Ele arruçou. Ele estava amarrado. Andando. Ia ficar na distância de légua. É. E a légua são seis quilômetros. A légua é longe. Oh, não mais, senhor. E eu só andando a pé, acompanhando eles a pé todo tempo. É, era. É. Esse ator de arra já estava longe. A arra estava sequentando légua. Animal solto. Bebia e subia para as capoeiras lá. Menino, menino. a pessoa possui um bocadinho ele luta ele luta e é preciso ter sorte porque se não tiver ele luta muito e ainda não recebe nada é verdade é como o senhor disse naquela outra vez aí às vezes anoitecia aí estava muito pronto para voltar para casa o senhor dormia lá mesmo no mato as pessoas que ajudavam cansadas você sabe eu já andei um bocado o que eu fiz o que eu não fiz eu falei, mas é que está aqui a noite passada aí nem jantava, não jantava dormia com fome mesmo no mato com sede puxado dormia no chão menino o tentinho do sorte sobre esse movimento de luta de campo o tentinho do sorte além de dormir no mato era o jeito de dormir no chão mesmo não é porque quando dava certo uma que eu tinha o pé era em casa eu não ia andar com fome de por um mato não é o chão e às vezes a noite às vezes o ar de bicho no mato quando estava dormindo assim no chão o chão o chão o chão mas o meu coitado é na onça viu ela não é liça não menino não é liça não e ela só volta para comer é ela volta para passar o figo do miserável é verdade é perigosa ela é mas não eu tive sorte ela nunca se voltou para mim não mas ela está aí ela ainda está aí ela não ninguém matou ela nunca é dessa vida é ela é dessa vida e ela já teve também agora aumenta ligeiro agora cachorro passa aqui ou o gostininho ou a onça dos dois é um opção de comida ô Bino então é bom a gente fazer sabe o que? quando a gente fizer a sua casinha aqui a gente faz um cercadinho né de arame bem cercado uma cerca bem feita um portãozinho que é para esse bicho não entrar ali na casa de noite também né aí passava cheio que está o cercado fechado os cachorros dentro aí não entra de jeito nenhum eles estão quer fazer uma cerca aí nós vamos fazer para defender o gado no conto de recos mexendo com mandioca ah aí nós vamos fazer uma cerquinha também na sua casa rodeando a casinha para ficar bem protegida contra os bichos vamos fazer vamos comprar o arame vamos cercar se o senhor quiser se o senhor concordar faz um cercado bem feitinho a porta da casa cercada também um portãozinho e pronto aí o gado não vem mexendo no seu terreiro de noite nem outro bicho não aquilo que passa de passagem passa no caminho é cachorro mexe com isso aí mas aí na estrada mesmo eu voltando ainda aqui para a casa não não corta não e o senhor quando andava nos matos caçando o senhor matava uma caça para comer aí o senhor temperava essa caça era com tempero ou era sem tempero mesmo eu nunca arrumei tempero para comer para comida não nunca não do jeito que eu chegava do mato eu tirava o couro porque fosse pelado mesmo mas o tempero era só o salo só o salo só o salo agora o senhor eu me fiz logo tinha caça mesmo nesse tempo agora está tudo por metade um mato outro com o couro um vindo um tranco menino para quem já é pouco mas está tudo está tudo bem está tudo bem não vai dizer que está tudo ruim não está tudo bem é, está tudo bem tudo é assim senhor as coisas só é pelos tempos é não arrumou nada pronto sobrou é Rubinho nós vamos se o senhor quiser nós vamos levar o senhor para o médico para o médico passar um remédio e um remédio o senhor vai ver como remédio ser bom para o seu joelho é ligeiro mas vamos para não doer mais junto viu nós vamos bem devagarinho no carro vou com calma se o senhor quiser parar eu paro se o senhor quiser pedir para eu ir mais devagar vou mais devagar ainda vamos marcar um dia não eu não quero ter a confiança eu não quero ter a confiança não eu não quero não eu já vi já de longe com a luta em cima de mim ainda não morri deixa rapa deixa está deixa está ali que chegam os tempos e aí tu né esperando tudo bem a pessoa tem que ter um sossego na cabeça porque o mestre do corpo é a cabeça é não não sou muito rechado por isso não está certo eu não sei para receber o sofrimento deixa deixa é assim ninguém quer fazer favor para ninguém ninguém quer fazer favor não é alguma pessoa é são poucas pessoas mesmo que querem é mas ainda bem que tem umas que fazem ainda tem umas que querem ainda bem né ainda bem menino menino hoje hoje ninguém tem amigo ah não algum que se oferece mas é só para saber da prova do outro ah é da prova viu não é coisa morada não e aí eu estou hoje só tem para fazer mal os outros tem um bocado né para fazer mal tem mas para fazer caridade ah não tem não menino né para fazer a caridade é alguma pessoa arrumar é só para fazer deslimbrejo os ataques do outro é mas você sabe quem não está de olho é nem você é é verdade quem está de olho não conta conta no dia que der certo olha eu nem pensava uma coisa dessa a gente está fazendo o bem está fazendo o bem e tem uns de olho na gente mesmo para querer fazer o mal isso acontece é ainda bem que nós temos Deus que defende a gente né é nós temos Deus que nos protege nos defende graças a Deus nós temos ele que está vendo tudo lá de cima é eu estou chegando aqui na roça chegando na roça agora com saco de arroz tudo bom cheguei aqui o solzão estava quente e rachado como diz eu procurei para você estar na roça apanhando um arroz lá porque se não apanhar logo o arroz cai do cacho é e conseguiu mais um saquinho mais um saquinho todo dia é o jeito é isso aí melhor que deixar se estragar dá certo aí eu vim aqui dei um banho no povo aí ajeitei a gente estava lhe contando umas histórias ouvindo as histórias dele tem muita história para contar tem história boa olha o filtrozão que veio ali nosso amigo inscrito do canal mandado dinheiro eu comprei tá bom esse aqui é bom porque ele é de de barro não é Tonho aquele que você deu também de barro lá atrás mas infelizmente rachou né aquele ali gente olha tem um que o Antônio deu esse aqui tá aqui atrás o Antônio deu só que aquele ali rachou nas viagens e hoje aqui eu trouxe muito enrolar eu não sei não eu não sei não botei aí para fazer um teste mas depois você pode beber aqui você vai pensar aqui sai água daqui é ou que o Antônio deu rachou mas agora isso aí pode ser seguro né Bolo Bolo olha compramos copinho de alumínio aqui um bolo aqui já na reserva aqui esperando e já acabou de comer uns 10 pães ali olha é e a nossa conversa aqui tá boa nós contamos muita história boa aqui pois é gente é assim o nosso robino tem muita história para contar que anos e anos morando no meio da mata tem muita novidade para a gente saber muita história bonita muita aventura muito animal que ele se encontrou com ele no mato e teve coragem nem ele mexeu com animal nem o animal mexeu com ele tudo é questão de coragem vamos lá gente se inscreva no canal dê seu like compartilhe vamos fortalecer esse canal e muitíssimo obrigado por assistir o vídeo até o final até o próximo vídeo